E essa aqui vai ser a primeira do CD E essa aqui vai ser a primeira do CD E essa aqui vai ser a primeira do CD E essa aqui vai ser a primeira do CD E essa aqui vai ser a primeira do CD E essa aqui vai ser a primeira do CD E essa aqui vai ser a primeira do CD E essa aqui vai ser a primeira do CD E essa aqui vai ser a primeira do CD E essa aqui vai ser a primeira do CD E essa aqui vai ser a primeira do CD Ganhou sua liberdade Ganhou sua liberdade e me perdeu Não espere de mim aquilo que nunca me deu E essa aqui vai ser a primeira do CD E essa aqui vai ser a primeira do CD Portal do Arrocha E essa aqui vai ser a primeira do CD E essa aqui vai ser a primeira do CD E essa aqui vai ser a primeira do CD E essa aqui vai ser a primeira do CD E essa aqui vai ser a primeira do CD E essa aqui vai ser a primeira do CD E eu tô ligado Já liguei várias vezes Mas não me atendi Tô quase doente de tanto Sofrer a partida do grave Batendo sem compaixão A som desse piseiro Pisa o meu coração Eu já bebi tudo que tinha pra beber Só não esqueci que deveria esquecer Lá fora de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber No copo tem cachaça e no coração tem o ser Lá fora de saudade que maltrata e faz doer Volta a beber senão eu volto a beber E essa vai pro meu amigo Romário viu Bota pra sua dá-me se sentinha aí meu filho vai Se ficar dançando assim desse jeito Vou achar que a música é boa, com você fica tudo perfeito Esse sorriso é o mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa, mesmo ela não se insultou E que tal outro lugar pra essa causa pra minha vida Você escolhe, tristeza vai se matar Com a dose de alegria, com você completando meu dia Vencei a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu rebelde controlado, meu disco arranhado É aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vencei a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu rebelde controlado, meu disco arranhado É aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo E que tal outro lugar pra essa causa pra minha vida Você escolhe, tristeza vai se matar Com a dose de alegria, com você completando meu dia Vencei a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu rebelde controlado, meu disco arranhado É aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vencei a minha semana, meu fim de semana, meu feriado O meu disco arranhado É aquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Ela quer voltar, me pediu perdão Mas eu só aceito sobre a minha condição Se descontar em minha sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já desgamou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você bater o martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você bater o martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 para que tá doendo Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já desgamou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você bater o martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 vai acabar me perdendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você bater o martelo E pô, 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 sempre batendo E pô, 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 para que tá doendo Tá escutando? Essa vai pro amigo Gilvan Mecânico Ele disse que ama essa música Eu vou deixar a cerveja e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Eu vou deixar a cerveja e arrumar uma mulher pra mim Eu vejo só os outros com a mulher nos braços fazendo assim Eu fui dar uma volta E meia o da atriz dela Quando entrei no quarto Só escutei o gemido dela Eu fui dar uma volta E mesmo na crise dela Quando entrei no quarto Eu só escutei seus remis Eu tava pensando Que era cirurgia Quando entrei no quarto Tem a remédio de anestesia Eu tava pensando Que era cirurgia Quando entrei no quarto Tem a remédio de anestesia Era o fim Lázaro Sincenzi Um estouradinho da favor Me bebe morena Portal do Arrocha Alô, Sérgio da Bocampo Tamo junto, irmão Cachaça do Barão Me dá uma Safada, como é que tem coragem Te falar na minha cara Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Chutada, tada, 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 tada Ela é uma diabla Hoje só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada Sinto que tu perfume quando tu na estrada Como eu não resisto a tua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Safada, como é que tem coragem Só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim E o que? Su? Tada, 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 tada Ela é uma diabla Tada, 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 tada Hoje só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada Sinto que eu perfume quando estou na estrada Como eu não resisto a sua cara de safada Fuma aqui comigo que eu quero te ver chapada Safada, tupi, 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 tupi Safada comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim E sua? Tada, 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 tada Ela é uma diabla Tada, 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 tada Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você acha que com esse teu sorriso pode me ganhar? Não vem não, eu já sou assinado Outra paixão Trancou o coração do baladeiro Acabou com a minha vida de solteiro Me deixou sem opção Já estou em suas mãos Em suas mãos Você acha que eu tô apaixonado por você? Acertou, bebê Acertou, bebê Se você acha que eu quero dormir de coxinha com você? Acertou, bebê Acertou, bebê Você acha que com esse teu sorriso pode me ganhar? Não vem não, eu já sou assinado Outra paixão Trancou o coração do baladeiro Acabou com a minha vida de solteiro Me deixou sem opção Já estou em suas mãos Em suas mãos Você acha que com esse teu sorriso pode me ganhar? Se você acha que eu tô apaixonado por você? Acertou, bebê Acertou, bebê Acertou, bebê Se você acha que eu quero dormir de coxinha com você? Acertou, bebê Acertou, bebê Acertou, bebê Se você acha que eu tô apaixonado por você? Acertou, bebê Acertou, bebê Se você acha que eu quero dormir de coxinha com você? Acertou, bebê 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 O parceiro Lázaro Sopli Vem comigo, vai! Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua pé Já tá em casa Não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixa louca Olha que tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que cê quer fazer Então faça Segue todas as regras Deixa a vida sem graça Olha, não sei quem inventou A vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não faria Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixa louca Olha que tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixa louca Olha que tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixa louca Olha que tem café, mas prefiro chá Pra relaxar e te deixa louca Cê já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Não é pra ir tomar café Cê já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua pé Já tá em casa Não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixa louca Olha que tem café, mas prefiro chá Olha que tem café, mas prefiro chá Que é pra relaxar e te deixa louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima e comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se eu, o que cê quer fazer, então faça Segue todas as regras, deixa a vida sem graça Olha, eu não sei quem inventou a vodka Mas quem é a intenção de outro bar da mar Eu faço coisas que eu não faria Por causa da hipocrisia Não teria história pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Chá doce, uísque e água de coco Uma poção de êxtase para o seu corpo Você já sabe qual é Quando eu vou... Tá na hora de meter o pé Pra minha casa Não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E tá de caixa e de persuasão E mete o louco que tá no seu pé Pra minha casa Não é pra ir tomar café Tem café, tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Olha que tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Olha que tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Que te deixa louca Olha que tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Que deixa, que deixa, que deixa Chama Portal do Arrocha Alô meu parceiro, é de volta na praia Tá com o lado com o TR7 Show Tá rolando um comentário que ela tá me ligando Pra gente se divertir, pra gente fazer um toma Tá ligado aqui no rei, aqui bota a pressão Tô querendo tu pelada, deitada no meu caixão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo, papo de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo, papo de quatro E tá rolando um comentário Que ela tá me ligando Pra gente se divertir Pra gente fazer o tom Tá ligado, é R7 Aqui volta a pressão Tô querendo tu pelada Deitada no meu caixão Marca pra nós se ver Pode ser pra ferver Hoje eu quero você Vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De 4 eu jogo rabos Secuência de tom Aqu�� sequência de papo De 4 eu jogo rabos De 4 eu jogo rabos Secuência de tom Econom sequência de papo Mamão com açúcar Vem comigo, vai! Vem cá, menina, vem me dar prazer Vem cá, menina, vem me dar prazer Vem cá, menina, vem me dar prazer Quero lá, vem com você Vem cá, menina, vem me dar prazer Vem cá, menina, vem me dar prazer Vem cá, menina, vem me dar prazer Quero lá, vem com você Eu te liguei, você não me atendeu Na sua casa não me recebeu Me diz agora onde você está Com você, quero ficar Eu te liguei, você não me atendeu Na sua casa não me recebeu Me diz agora onde você está Com você, quero ficar Vem cá, menina, vem me dar prazer Vem cá, menina, vem me dar prazer Vem cá, menina, vem me dar prazer Quero lá, vim com você Vem cá, menina, vem me dar prazer 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 Vem cá menina, vem me dar prazer Vem cá menina, vem me dar prazer Quero lá, vim com você Eu te liguei, você não me atendeu Na sua casa não me recebeu Me diz agora onde você está Com você quero ficar Eu te liguei, você não me atendeu Na sua casa não me recebeu Me diz agora onde você está Com você quero ficar Vem cá menina, vem me dar prazer Vem cá menina, vem me dar prazer Quero lá, vim com você Vem cá menina, vem me dar prazer Vem cá menina, vem me dar prazer Vem cá menina, vem me dar prazer Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ai, 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 ai Não fala que não tem mais jeito Se o seu do que vai virar bebo Se não, seu do que vai virar bebo Se mesmo o do que vai virar bebo Não deixa Se você for embora Coração na hora Pode até parar Se você for embora Só minha saudade Vai me torturar Usa, pisa Maldita, judia Mas não vá Ficar sem você Vai ser tão ruim Mas sem o seu amor Na cama vai ser demais Não fala que não tem mais jeito Ai, 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 ai Não fala que não tem mais peixe Senão o seu digno vai vir andendo Não deixa Seu digninho vira verbo Não deixa a rodiguinha vira verbo Não deixa Jogando pra cima Que é R7 Show Vai Restaurante da Guazura Não deixa a rodiguinha vira verbo Não deixa a rodiguinha vira verbo Não deixa a rodiguinha vira verbo Eu era o primo da cidade Curtia a balada Piscina Tomava chondom Andava de carro importado Era roupa de marco Perfume no bom Então conheci vaquejada Comprei um cavalo Virei vaqueirão Agora na escola comigo Querendo empinar Arrambeta no meu alazão Eu era o primo da cidade Curtia a balada Piscina Tomava chondom Andava de carro importado Era roupa de marco Perfume no bom Então conheci vaquejada Comprei um cavalo E virei vaqueirão Agora na escola comigo Querendo empinar Arrambeta no meu alazão Calma E mantenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Arrambeta Calma E mantenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Arrambeta Calma E mantenha calma Que o vaqueiro gosta Quando ela encosta Arrambeta Calma E mantenha calma Que o vaqueiro gosta quando o helicóptero arrebenta Eu era o plebó da cidade, curtia a balada, piscina, tomava chão Andava de carro importado, era roupa de marco, é fome do bom Então conheci vaquejada, comprei o cavalo, virei vaqueirão Agora ela cola comigo, querendo empinar, arrebenta no meu alazão Eu era o plebó da cidade, curtia a balada, piscina, tomava chão Andava de carro importado, era roupa de marco, é fome do bom Então conheci vaquejada, comprei o cavalo, virei vaqueirão Agora ela cola comigo, querendo empinar, arrebenta no meu alazão Calma e mantenha Que o vaqueiro Quando o helicóptero arrebenta Calma e mantenha Calma que o vaqueiro gosta Quando o helicóptero arrebenta Calma e mantenha Calma que o vaqueiro gosta Quando o helicóptero arrebenta Calma e mantenha Calma que o vaqueiro gosta Quando o helicóptero arrebenta Calma que o helicóptero arrebenta Um repertório mais diferente do momento Amigo, leva essa coxinha Entregue pra minha ex-mulher Mas tem que ter muito cuidado Caso é complicado, sabe como é Amigo, sem ninguém por pé Seja bem discreto pra falar como é Entregue, não diga meu nome Pôs meu telefone e já mando pra ela Se por acaso acontecer de alguém perceber De que isso vou lutar Invente uma desculpa boa Qualquer coisa à toa Só pra disfarçar O nosso caso é conhecido E alguns amigos vão me perguntar Me preparei pra responder Se a gente se lê e a gente vai voltar Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chama sua amiga D.H. sim, diga que seu ex mandou Vai meu amigo ao encontro dela Vai na casa dela Se preciso for Chama sua amiga D.H. sim, diga que seu ex mandou Chama 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 Vem 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 Perdoe meu grande amor Mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu rei Essa que te vê Desculpe se outra vez Você me encontra amargurada Estou apaixonado e revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Que te bate todo dia Te humilho pra sofrer Será que a minha mãe não sabe Que esse povo peuenou O dono dele é o homem capanho por você Não sei se você lembra o que eu disse naquele dia Que você foi com ele e me deixou aqui sozinho E apesar de tudo eu estaria te esperando Para tirar as pedras que ele pôr no seu caminho Na boca que ele bate quantas vezes já beijei No corpo que ele surra quantas vezes fiz amor Na terra que eu nasci é um homem de verdade Embaixo de mulher é um covarde tainou Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Mostrar que mulher não se bate com a flor É paixão Essa é paixão tá até mais cedo Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de glândulas de amor Vem Pegar som No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção por favor Vem Saiba que o meu grande amor Onde vai se casar E mandou uma carta pra mim avisar E deixou em pedaços E deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza dessa mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono E deixou em pedaços o meu coração E pra matar a tristeza dessa mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono E deixou em pedaços o meu coração E deixou em pedaços o meu coração E deixou em pedaços o meu coração Não Obrigado.